A polícia militar intensifica as fiscalizações em postos de combustíveis. O motivo neste caso não seria por conta da gasolina, mas pelos clientes que transformam o estabelecimento em áreas de lazer. A cena se repete na cidade. Pela madrugada, pessoas consomem bebidas alcoólicas no local. Isso incomoda quem mora perto desses postos e também os proprietários. Não adianta estar lá no último andar ou no térreo. Durante a madrugada, o barulho que vem do encontro de jovens regados a bebida alcoólica e som automotivo no volume máximo em postos de combustíveis onde existem lojas de conveniência incomoda a todos. Por isso, a polícia militar está intensificando as fiscalizações nestes locais. O objetivo é orientar no primeiro momento e evitar uma possibilidade de um conflito, de uma briga, de um desentendimento. Nós não queremos isso e queremos, claro, garantir que os postos de combustível exerçam de fato a atividade principal, que é a venda de combustível à população e atendimento às pessoas. Nós fomos em alguns postos onde geralmente ocorrem os encontros. Este frentista relutou em falar, mas acabou confirmando que as reuniões atrapalham o atendimento. Atrapalha. Esta situação virou reclamação dos proprietários de postos ao Sindicato de Revendedores de Combustíveis. O presidente me conta que além do barulho, da diminuição nas vendas, existe o problema de incêndios, o que aumenta a preocupação. Antes que aconteça uma tragédia, a gente tomou a iniciativa, junto com a polícia, de fazer uma divulgação no sentido de educar a população. Por quê? Não combina fogo com combustível. Estamos pedindo à população, aos jovens, que evitem consumir bebidas no pátio dos postos, que não é lugar adequado para isso. Existe uma lei municipal de 2009, que proíbe a venda de bebidas alcoólicas em lojas de conveniências em postos de combustíveis. Mas acontece que as pessoas que participam desses encontros compram a bebida antes desse horário e permanecem nos estacionamentos noite adentro. Agora, imagine morar ao lado de um posto e ter que aguentar a barulheira madrugada adentro.